Agora voltamos ao autoritarismo. Eu queria me declarar aqui, não é brincadeira, não. Em desobediência civil, eu vou festejar o Reveillon em casa. Eu vou. E depois, se quiser, eu passo o endereço para os órgãos competentes, para essa comissão que cuida disso. Manda a polícia lá, vamos ver o que acontece. Não sou que nem o Ciro, não vou receber a bala. Não, não. Eu só quero um mandado. Quero um mandado, uma autorização para invadir uma propriedade. Eu quero que provem que eu represento algum perigo à saúde da sociedade. Eu quero que provem que eu estou ameaçando alguém, porque eu não vou deixar de festejar o Reveillon por causa de uma ordem que não se sustenta em nenhuma lei. Nenhum governador tem poderes para me obrigar a ficar em casa. Não tem. Não tem. Então, enquanto discutimos da justiça, vai ter festa, sim. Vai ter festa. Os jogadores de futebol estão comemorando. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. São organismos fortes, preparados para isso. Tem que cuidar dos vulneráveis. Então, é o seguinte. Eu decido o que faço em casa. E decido mesmo. E a partir de agora, eu não quero nem saber de medidas desse tipo. Venham de onde vierem. Venham de onde vierem. Pode ser do poder central, pode ser do prefeito, pode ser do governador, pode ser do chefe de polícia, do secretário de segurança pública. Eu vou festejar o Reveillon. Vocês todos estão convidados. Aliás, por favor. Será uma honra.